Os três vão cantar comigo também. Os três vão desafinar com você. Ótimo, não tem problema nenhum. Eu vou lhe dar a decisão Botei na... Cadê o ritmo? Tá por aí. É que vem. Vamos nessa. Eu, para babão, vou lhe dar a decisão Botei na balança, você não pesou Botei na peneira, você não passou Mora na filosofia Pra aquele mar, pra aquele mar, amor e dor Se seu corpo ficasse marcado De lábios a mãos carinhosas Eu saberia Ora vai, mulher A quantos você pertencia Não vou me preocupar em ver Seu caso não é de ver, pra crer Tá na cara Música Eu vou lhe dar a decisão Botei na balança, você não pensou Botei na peneira, você não passou Botei na peneira, você não passou Botei na balança, você não pensou Botei na peneira, você não pensou Botei na peneira, você não pensou Bota na filosofia Pra aquele mar, amor e dor Se seu corpo ficasse marcado Por lados são mãos carinhosas Eu saberia A quantos você pertencia Não vale pra eu compara em seu Seu caso não é de ver pra crer Tá na cara Se seu corpo ficasse marcado Por lados são mãos carinhosas Eu saberia A quantos você pertencia Não vale pra eu compara em seu Seu caso não é de ver pra crer Tá na cara Eu vou lhe dar a decisão Botei na balança Você não pensou Botei na peneira Você não passou Fora a filosofia Daquele mar Fora a filosofia Daquele mar A moritou Daquele mar A moritou Daquele mar A moritou Tá na cara A moritou A moritou A moritou